Na última segunda-feira, o São Paulo foi goleado pelo Palmeiras por 5x1 em Cotia pela 13ª rodada do Brasileirão. Aline Milene abriu o placar para o São Paulo com gol relâmpago, mas o Palmeiras virou com gols de Diane, Amanda Gutierrez, Tainá Maranhão duas vezes e Juliette. Com a derrota, o São Paulo caiu para o quarto lugar com 22 pontos. Agora o São Paulo volta a campo na quinta-feira pelo Paulistão quando encara o AD Taubaté. O clássico contra o Corinthians marcou a volta de Rato aos Jogos de São Paulo. O jogador saiu do banco de reservas aos 23 do segundo tempo para substituir Luciano e ficou em campo por cerca de meia hora. Foram no total pouco mais de 70 dias de espera até o retorno. Passa um filme na cabeça, você ficar dois meses e alguns dias parado não é fácil. Agradeço ao DM e a fisioterapia que me ajudaram nesse período para voltar bem. Eu estava jogando junto da equipe, doido para poder jogar. Pude entrar um pouco, senti de novo a atmosfera de uma arena com a torcida rival te xingando. Faz parte do futebol. Eu estou feliz pelo retorno, agora é da sequência. O treinador sabe que pode contar comigo agora sim, estou 100%. Disse... Rato se machucou na estreia da Libertadores em Córdoba contra o Talleres, ainda sobre o comando de Carpini. Quando o Zubildia chegou ao CT, ganhou a atenção do argentino. Quando ele chegou, veio conversar comigo para me dar tranquilidade, para eu não forçar a volta, só voltar 100%. Ele sabe da minha capacidade, do que posso entregar, me fez voltar no tempo certo. Nesse jogo, ele teve a chance de me botar e foi bom sentir de novo a atmosfera de um jogo. Ele é um técnico intenso que vive o clube e sempre quer melhorar e tem nos agradado muito. Disse Rato. O São Paulo vem avançando na negociação para repatriar o volante Thiago Mendes, conforme apurou a ESPN. Falta somente a liberação do Al-Rayam, clube ao qual o volante tem contrato até a metade de 2025. Entre o atleta e o São Paulo está tudo certo. Os salários já foram alinhados e as partes acordaram em um contrato válido por três anos. A ideia é tê-lo na janela do meio do ano. Thiago Mendes também tem aprovação do técnico Zubel Dia. Em entrevista coletiva, após o empate em dois a dois concorrentes no último domingo, o argentino revelou que conversou com o volante e, por conta da realização de Pablo Maia, o enxerga como o substituto ideal. Conforme apurou a ESPN, agora as conversas serão com Al-Rayam. Paulo Pitombeira, empresário do jogador, foi autorizada pelo São Paulo para tentar convencer o clube do Catar a antecipar a rescisão, seja de maneira gratuita ou com a compensação financeira dentro da realidade da diretoria são paulina. Caso não seja possível, o São Paulo entrará diretamente na negociação para buscar a liberação do jogador, visando encorpar o elenco de Zubel Dia já na atual temporada. Revelado pelo Goiás, Thiago Mendes chegou ao São Paulo em 2015 e ficou até 2017, quando se transferiu para o Lille. Ao todo, ele vestiu a camisa São Paulina em 142 vezes, anotando 11 gols e dando 11 assistências.